Em Franca, uma frota doada pelo governo federal está parada há mais de três meses por falta de documentação. Duas motos e um micro-ônibus fazem parte do programa Crack é Possível Vencer, que deveriam ser usados no combate ao tráfico de drogas. Mas a Prefeitura não está conseguindo emplacar os carros por falta de documentação. O órgão oficial deveria liberar um documento de sessão de direito ou publicar a doação no diário oficial. Como isso não foi feito, os carros vão permanecer parados até que tudo seja solucionado. A frota, que será operada pela Guarda Municipal, está avaliada em quase um milhão e meio de reais. Só o micro-ônibus, que custa mais de um milhão, tem seis câmeras de segurança e seria de grande utilidade no monitoramento de locais onde há grande concentração de tráfico de drogas. O secretário de Segurança de Franca cobra a agilidade do governo federal para que o equipamento seja colocado em uso. Infelizmente, eles estão parados e vão ficar parados até que Brasília libere a documentação suficiente para fazer o emplacamento e produzir o documento do veículo. Todas as cidades do Brasil que receberam os veículos, nenhuma conseguiu fazer o documento até hoje. A última informação que está dependendo de um acerto entre Brasília e os detrans do Estado. O governo federal não se pronunciou até o fechamento desta edição. Direto de Franca, André Costa traz mais informações. André? Pulse, para falar mais sobre este assunto, eu converso agora com o advogado e presidente do Comad, Henri Leonel. Henri, é um absurdo esses veículos estarem parados há mais de três meses por falta de documentação, né? Boa tarde. Boa tarde. Realmente é um absurdo, ainda mais numa cidade onde faltam ambulâncias e muitas vezes o cidadão espera até 40 minutos para receber atendimento. Nós entendemos que é grave a situação e esses veículos estão se depreciando, então é necessário e urgente que eles comecem a operar. De que forma essa frota poderia ajudar no combate ao tráfego? Eu não gosto muito da expressão combate às drogas, especialmente porque ela me lembra guerra às drogas e esse modelo de guerra às drogas, não me entender, é um modelo perdido. Eu acredito que os veículos têm importância na orientação das famílias e dos usuários, trabalhando também na repressão, e isso é na redução da oferta de drogas. Agora esses carros estão parados, mas na contramão o número de tráfego de pessoas envolvidas com drogas só aumenta, né, Henri? Exato. Independente dos veículos estarem operando ou não, a demanda por drogas não será alterada. A oferta por drogas sim pode ser alterada com o trabalho desses veículos, até porque eles são dotados de câmeras e podem auxiliar aí no tráfego de drogas em locais públicos. Esse atraso na entrega da documentação desses veículos mostra uma certa desorganização do governo federal? Talvez não só desorganização, mas também ingerência do governo federal. A gente percebe que o crime é organizado. Infelizmente, ou muitas vezes, o poder público não é organizado. E na sua opinião, esse programa CRAC é possível vencer? Ele vai funcionar efetivamente ou não? Qualquer esperança para resolver essa questão ou melhorar a situação das drogas no Brasil é muito bem-vindo. Eu acredito que o CRAC é possível vencer, ele tem três eixos, né? O eixo prevenção, que trata aí da organização da sociedade civil. O eixo cuidado, que é a questão dos serviços de saúde e assistência social. E o eixo autoridade, que aí sim envolveria a questão da guarda civil e a orientação de famílias e usuários de drogas. Henrique, obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Jornal da Clube. Em instantes eu volto com outras notícias ao vivo, direto de Franca. É com você, Paulo Pucci.